A Igreja Evangélica Palavra da Cruz, em Sidrolândia, Mato Grosso do Sul, traz uma mensagem de fé ao seu coração. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Palavra da Cruz, a apresentação, Pastor Cláudio Morandi. Nós estamos iniciando com grande alegria, mais um programa, A Mensagem da Cruz, programa este patrocinado pela Igreja Evangélica, A Palavra da Cruz, que tem o seu templo situado na Rua Acre, número é 260, bem no centro de Sidrolândia, Mato Grosso do Sul. Você pode entrar em contato conosco pelo telefone 067-3272-4801. Quem tem o prazer e a honra de saudá-los a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, sou eu, Pastor Cláudio Morandi. Hoje nós vamos falar de um tema bastante interessante, quero falar sobre a identificação de Cristo. Nós vamos abrir as nossas Bíblias em nome do Senhor Jesus Cristo. Em Romanos capítulo 6, vamos ler apenas o versículo 5. Romanos 6, verso 5, assim diz as Escrituras Sagradas. Muito interessante, Romanos 6, verso 5. Vamos nesse momento, queridos, ter uma palavra de oração, pedindo que o Espírito Santo traga a revelação, traga entendimento espiritual aos nossos corações para compreendermos a verdade da sua palavra. Vamos orar. Nosso Pai, eu te agradeço por cada vida, cada pessoa que nos escuta nessa oportunidade, que vamos falar desse assunto tão importante para as nossas vidas, para o nosso crescimento, para a nossa edificação e também para aqueles que ainda não creram em seu novo nascimento em Cristo. Que nessa oportunidade, meu Pai, o teu maravilhoso Espírito traga a revelação, traga o entendimento, traga a vida de Cristo. Essa palavra identificação, ela é muito significativa. Porque, à medida que o nosso pensamento, ele move-se das verdades vicárias em direção às verdades sobre a identificação, seria bom nós considerarmos brevemente o que, de fato, está exposto tão claramente aqui em Romanos, capítulo 6. Romanos 6, aliás, toda a carta de Paulo aos Romanos, ela tem um significativo muito profundo, porque trata deste Evangelho de uma forma tão especial, tão rica, tão poderosa, tão sublime, naquilo que concerne ao novo nascimento, à regeneração de cada homem e de cada mulher. Esse Romano 6, aqui no capítulo 6, todo ele vai tratar da identificação com o pecador naquele sacrifício de Cristo. Então, amados, o grande problema do crente que conhece a Cristo como sua justificação, não é a culpa associada ao pecado, mas o poder que o pecado tem sobre essa pessoa. O pecado, ele é dominador. Em outras palavras, não é do pecado como uma carga ou uma ofensa que ele procura ser liberto, pois ele vê que Deus já resolveu completamente da acusação e da penalidade do pecado, mas é do pecado como um mestre. Então, amados, para conhecer o caminho proposto por Deus para a libertação do pecado, como um mestre, essa pessoa deve aprender a verdade contida aqui no capítulo 6 de Romanos. Porque aqui, nesse capítulo 6 de Romanos, o que vemos é o que Deus tem feito, não com os nossos pecados, que estão aqui, que o apóstolo Paulo, ele trata também nos capítulos anteriores, mas conosco mesmo, que somos os agentes e escravos do pecado. Então, Deus, na pessoa de Cristo, colocou o nosso velho homem, o nosso eu original, onde colocou o meu e o seu pecado, a saber, lá na cruz com Cristo. Em Romanos 6,6, a Bíblia diz assim, Claramente, aqui, mostra que na cruz, o crente vê que não apenas Cristo morreu por ele, que é uma substituição, mas também que o pecador morreu com Cristo, isto aqui chama-se identificação. Porque, da mesma forma que Cristo, o crente também morreu para o pecado. Ele, o pecador, é um com Cristo na semelhança da sua morte. É o texto que nós lemos aqui. Porque se fomos unidos, identificados com ele na semelhança da sua morte, certamente os seremos também na semelhança da ressurreição. Mas se você não crer que foi identificado com o Senhor Jesus, na mesma morte que ele, você não vai ter uma ressurreição como a dele. Então, por isso que eu digo que o conhecimento de que Cristo morreu para o pecado, para a nossa expiação, é indispensável para a nossa justificação. Assim também, o conhecimento de que, tanto Cristo quanto nós, com ele na semelhança da sua morte, estamos mortos para o pecado, também é indispensável para a minha e para a tua santificação. Porque, amados, sem a morte do pecador com Cristo na cruz, não pode haver justificação, porque a palavra fala que somente aquele que morreu está justificado do pecado, Romano 6, 7, e sem a nossa inclusão no corpo de Cristo, na nossa morte com Cristo, não vai haver justificação, e também não vai haver santificação. Como tenho sido feliz, desde que Cristo passou a habitar em meu coração pela fé. Eu estou morto e fui sepultado com Cristo. Ah, só mais um detalhe, irmãos, eu também ressuscitei com ele, porque em Efésios 2, 6, a Bíblia diz que, e, juntamente com ele, nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, quando eu creio neste fato, que eu estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, agora, Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou, e a si mesmo se entregou por mim. Então, queridos, nem deveríamos nós olhar para esta experiência, essas verdades, como se fossem pequenas. Elas são o direito de nascença de cada Filho de Deus, e ninguém neste mundo pode desprezá-las sem desonrar o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que, aqueles homens e mulheres, pastores e presbíteros, qualquer tipo de crente, que se recusam, ou negligenciam, a considerar-se mortos para o pecado, como Deus exige, nós vamos colocar a seguinte questão. Como vocês são capazes de crer que Cristo realmente levou a culpa dos seus pecados, e que vocês não os encontrarão no dia do julgamento? Por isso, amados, que é apenas a palavra de Deus que diz que Cristo levou os nossos pecados em seu próprio corpo sobre a cruz. E é a mesma palavra que nos diz que nós, conectados com Adão, morremos com Cristo, que nosso velho homem foi crucificado, que desde que estamos em Cristo, compartilhamos sua morte para o pecado, e assim precisamos considerar a nossa presente relação com o pecado em Cristo, como aqueles que estão mortos para ele e vivos para Deus. Por isso, é uma questão de consideração. E esse tema aqui, sobre consideração, está relacionado com a morte de Cristo, como aquela morte está relacionada com os julgamentos divinos da natureza pecaminosa nos filhos de Deus. Por isso, amados, que a necessidade para tais julgamentos e a sublime revelação de que esses julgamentos estão agora completamente realizados para nós é apresentada lá em Romanos, capítulo 6, do versículo 1 a 10. Esta passagem aqui, amados, é o fundamento, como também a chave, para a possibilidade daqueles que creram, que morreram com Cristo, de andar no Espírito. porque o velho eu em nós foi judicialmente crucificado com Cristo. A palavra fala que nós morremos e a vossa morte, dada da morte de Cristo, o velho homem, o velho eu, na consideração de Deus, foi levado à cruz com Cristo e crucificado e foi levado à tumba com Cristo e sepultado. Agora, um detalhe fundamental é que a segurança da libertação da esfera da carne e do destronamento do velho homem repousa sobre a apreensão e na aceitação deste fato da co-crucificação juntamente com Cristo. Entendamos uma coisa, meus queridos, que lá na cruz os nossos pecados foram tratados pelo sangue. Nós mesmos somos tratados pela cruz. Agora, o sangue busca o nosso perdão. A cruz, ela procura a libertação do que somos em Adão. Nós nascemos pecadores por causa de Adão. A cruz nos crucifica juntamente com Cristo no seu corpo. Agora, o sangue que ele verteu naquela cruz, o sangue precioso de Cristo, ele pode remover os meus e os seus pecados, mas não pode remover o meu velho homem. Eu preciso que a cruz me crucifique. Como pecador que nasci, é necessário que eu seja crucificado, porque somente assim o meu velho homem, a minha natureza pecaminosa, ela pode ser removida com Cristo na cruz, porque Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado no mundo. O pecado do mundo, aliás. Agora, todos aqueles que são filhos de Deus ou crentes em Cristo, eles foram unidos a Jesus na cruz, unidos a Jesus na morte e também na ressurreição. Eu e você, nós morremos com Cristo. Ele morreu por nós e nós morremos com Ele. Este é um grande fato. Verdadeiro para todos aqueles que se denominam crentes. Se essa não foi a sua experiência com Cristo, você não é um filho de Deus. Você não é uma nova criatura. Você é somente um crente religioso que está indo aí a passos largos para o inferno. É necessário você crer que você morreu com Cristo. Vocês se lembram de Lutero? Se o grande Lutero, com sua excitante mensagem de justificação pela fé, tivesse com Paulo avançado de Romano 5 para Romano 6, com suas espantosas declarações relativa à posição de identificação do pecador, agora justificado com seu Senhor crucificado, não estaria um sufocado protestantismo e um terreno mais elevado que nós estaremos vivendo hoje. Não estaria o protestantismo livre da sua ulcerosa carnalidade? Isso é muito sério, irmãos. Por isso que todo homem, toda mulher que foi unido com Cristo em sua morte, nesta união com Cristo, a carne, que nós conhecemos como o corpo do pecado, o ser completamente caído e arruinado pelo pecado com sua inteligência, vontade e desejos, é julgado, é crucificado. E pela fé, o homem considera-se morto para o pecado. Amados, a primeira fase de nossa experiência espiritual, ela pode ser uma grande e transbordante alegria, com um maravilhoso sentimento de emancipação. E nessa fase, coisas extravagantes são ditas frequentemente em relação à libertação total e à vitória final. Então, pode ser que venha, e frequentemente vem, uma fase na qual o conflito, o inferno, é o resultado principal. Pode ser algo muito parecido com a experiência de Romanos 7, porque isso levará, sob a mão do Senhor, ao conhecimento completo do significado da identificação com Cristo, como em Romanos 6. Agora, feliz é o homem que tem sido instruído nisso desde o princípio, em crer que foi atraído no corpo de Cristo, que foi crucificado com Cristo e que foi morto com Cristo. Esse sim pode afirmar que é uma nova criatura, que é um nascido de novo, que é um regenerado. Porque, irmão, se a diferença entre Cristo morrendo por nós e nós morrendo com Ele não for reconhecida, entendida e aplicada, você pode se afirmar seguramente que o eu ainda é o fator dominante na sua vida. O lugar do seu eu é na cruz. Está escrito em Gálatas 2, 2, 19 e 20 assim, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei a fim de viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, deixe-me fazer uma pergunta, quem morreu na cruz? É claro, o nosso bendito Senhor morreu na cruz, mas quem mais morreu lá? lembra de Romano 6, 6? Sabendo isto, que foi crucificado com Jesus, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não servamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. ah, meus irmãos, que verdade linda, que verdade preciosa, nós precisamos de crer nessa verdade. Deus diz como efeito, meu filho, como você confiou na obra vicara do Senhor Jesus Cristo para a tua salvação, dê agora mais um passo e considere a sua obra representativa para a tua vitória dia a dia. Você que me escuta, você crê que o Senhor Jesus morreu pelos seus pecados porque Deus assim o diz. Agora, dê o próximo passo. Aceite pela fé o fato seguinte de que você morreu com ele. Isto é, que o seu velho homem foi crucificado com Cristo. Porque Cristo morreu, a morte já não tem domínio sobre ele. E por causa da nossa união com ele, da nossa identificação com ele, o pecado não terá domínio sobre nós, embora esteja presente ao nosso derredor, porque o pecado habitava dentro. Fomos crucificados com Cristo. Hoje o pecado está ao nosso derredor, mas não dentro de nós. Se você morreu com Cristo, considere-se morto para o pecado em Jesus Cristo. E faça disso um fato. Isso já é um fato através da nossa união com Cristo. a nossa consideração de que isso é verdadeiro apenas nos faz começarmos a perceber o fato em nossa experiência diária. Porque, amados, em 1 João 5,12 a Bíblia diz assim, quem tem o filho tem a vida, quem não tem o filho de Deus não tem a vida. Por isso que é necessário nós ganharmos uma verdadeira experiência de morte e ressurreição juntamente com Cristo para que então a gente venha perder a nossa velha natureza pecaminosa herdada de Adão. Precisamos de fato ganhar esta dimensão de que Cristo não só morreu no meu lugar, mas que também eu morri com ele, eu fui crucificado com ele. Amados, isso é precioso e sem esta experiência real de morte e ressurreição com Cristo não existe regeneração, não existe salvação, não existe novo nascimento. Cristianismo é não mais eu mais Cristo porque a vida egoísta cuja circunferência e centro é o próprio eu é uma vida inútil, uma vida isolada somente na morte do eu com Cristo a vida pode ter como circunferência e centro a vida de Cristo. Percebe? Porque lá na morte com Cristo perdemos a nossa vida egoísta, mas na sua ressurreição ganhamos a sua própria vida e a cruz é o grande centro do universo moral divino. Deus sempre apontou para esse centro e os olhos da fé sempre o aguardam até que veio o Salvador. E agora nós precisamos sempre nos voltar para essa cruz como centro de todas as nossas bênçãos e a base de toda a nossa adoração tanto na terra como no céu, no presente e por todas as e por toda a eternidade. Isso é maravilhoso, precisamos ganhar essa dimensão, essa visão da nossa morte, da nossa ressurreição com Cristo. Isto é evangelho, isto é evangelho da graça, evangelho maravilhoso, isso aqui irmãos, traz para nós vitória, vitória plena, é maravilhoso, nós precisamos de crer que Cristo quando foi levantado da terra naquela cruz, ele nos atraiu a ele nos atraiu com a finalidade de nos fazer morrer para o pecado, de crucificar a nossa natureza adâmica, eu e você fomos mortos, porque a única maneira de sermos libertos do nosso pecado, é quando cremos em nossa morte, em nossa ressurreição com Cristo. Caso contrário, nós não seremos cristãos verdadeiros, seremos tão somente crentes aí, de meia sola, crentes que estão caminhando a passos largos para o inferno, precisamos meus queridos e amados irmãos, ganhar esta experiência de morte com Cristo na cruz, ele morreu, mas a mesma palavra que diz que ele morreu, afirma que o pecador também morreu com ele, eu fui morto com Cristo na cruz, hoje não sou eu mais quem vive, é Cristo quem vive em mim, olha, eu demorei muitos anos para ter o meu entendimento aberto, eu sempre relutei contra esta verdade, mas quando eu percebi que Cristo se fez carne, para se identificar comigo, porque ele me queria, ele é louco de amor por mim, por você, então eu pude ter os meus olhos abertos para entender e para crer que ele morreu e eu também morri com ele, porque eu fui sepultado juntamente com Cristo, mais ao terceiro dia e eu fui ressuscitado juntamente com Cristo e hoje Cristo é a minha vida, então nós estamos tratando com um fato quase desconhecido da nossa identificação com Cristo, talvez logo você pergunta, o que é identificação? Significa a nossa completa união com Cristo no seu sacrifício substitutivo, por exemplo, este termo é usado assim, eu fui crucificado com Cristo, isto é a nossa identificação com Cristo na sua crucificação, eu morri com Cristo, eu fui sepultado com Cristo, eu sofri com Cristo, agora eu estou sentado com ele, então esta pequena preposição com, é a chave que destranca uma verdade há muito tempo oculta, que é de importância vital para mim, para você, vocês estão me entendendo irmãos, que identificação é estarmos unidos a Cristo em sua morte e ressurreição com ele, a palavra fala que eu fui crucificado com Cristo, Galatas 2, 20, depois ele nos diz que ele morreu com Cristo, que foi sepultado com Cristo, então amados, isso é identificação, Jesus morreu para nos fazer viver, ele foi feito pecado para nos tornar justos, ele tornou-se fraco para nos fazer fortes, ele sofreu a vergonha para nos dar glória, ele foi ao inferno a fim de nos levar para o céu, Jesus ele foi condenado a fim de nos justificar plenamente, Jesus foi tornado doente a fim de que a cura pudesse ser nossa, ele foi lançado fora da presença de Deus a fim de nos tornar bem-vindos lá na glória, por isso amados, que no fato de identificação, temos uma das mais lindas e ricas fases da redenção, eu fui crucificado com Cristo, isso quer dizer que ele havia sido julgado, lançado fora, desnudado e pregado numa cruz, agora o mero pensamento de crucificação para o jundeu, especialmente para um fariseu, trazia um sentimento de vergonha e horror, porque quando Saulo de Tarso identificou-se com o homem Jesus, crendo que havia morrido com ele, confessando como seu senhor, naquele momento, Paulo tornou-se um homem crucificado para o povo judaico, para o mundo, para ele mesmo, ele tornou-se um párea, não é pois de admirar que ele disse em Gálatas 6, 14, que o mundo havia sido crucificado para ele e ele para o mundo, o mundo havia sido desnudado para Paulo, já não havia mais ilusões sobre o mundo, ele não podia mais ser enganado, ele conhecia sua crueldade, porque o apóstolo Paulo havia sentido as suas chicotadas nas suas costas, ele lembrava-se de que em cada lugar aonde ia, encarava a ira, a amargura e a inveja dos homens, Paulo havia sido desnudado para o mundo, e não havia nele coisa alguma que o mundo pudesse desejar, porque Paulo foi crucificado para o mundo, Paulo morreu para o mundo, hoje Cristo é a vida de Paulo, e Paulo perdeu tudo aquilo que ele tinha conquistado, construído, erigido na sua vida de religioso, ele fala em Filipenses, que ele perdeu tudo por causa da sublimidade do conhecimento do Senhor Jesus Cristo, queridos e amados irmãos em Cristo, isto é maravilhoso, isso faz toda a diferença na vida daquele que de fato ganhou uma experiência de morte com Cristo, porque a crucificação aponta o caminho para a morte, e no grande argumento do espírito da nossa identificação com Cristo, ele disse que o nosso velho homem, esse homem oculto do coração, o nosso espírito, o homem verdadeiro que estava cheio com morte espiritual, com a natureza satânica, foi pregado na cruz em Cristo, Cristo foi lá, não para si mesmo, não como um mártir, mas como um substituto, e eu e você, nós fomos pregados na cruz com Cristo, nós fomos crucificados com ele, e o objetivo da crucificação na mente da multidão era para se livrar desse homem com H maiúsculo, que eles odiavam, agora, na mente da justiça, isso significa sua identificação com a humanidade em seu pecado e sofrimento, e a nossa identificação com ele em sua crucificação, oh bendita identificação, porque ele se identificou comigo e com você, amém? amém, vamos ter uma palavra de oração, maravilhoso pai, nós pedimos que tu tragas a revelação e o entendimento aos corações de todos aqueles que nos ouviram nessa oportunidade, leva-os a uma experiência real de regeneração, se houver ao pai alguém que ainda não creu em seu novo nascimento em Cristo, por misericórdia pai, troca esses corações por um novo coração, leva-os a crer que lá na cruz, no corpo de Cristo, eles foram atraídos, crucificados e mortos, sepultados e ressuscitados juntamente com Cristo, e hoje Cristo é a vida deles, faça isso pai, por favor, por misericórdia, em nome de teu amado filho Jesus nós oramos, amém. Queridos, um bom dia para todos vocês, que a graça e a paz estejam com vocês, amém. Se você se identificou com esta mensagem e quer saber mais sobre ela, ligue para o telefone 0 operadora 67 32 72 48 01 ou venha nos fazer uma visita na rua Acre número 260 no centro de Cidrolândia Mato Grosso do Sul cultos toda quarta-feira às 19h30 reunião de oração toda sexta-feira às 19h30 e aos domingos cultos às 9h e às 19h30 que o Deus da graça e misericórdia vos abençoe sempre e até a próxima mensagem graça e paz de que foi morto de receber o poder E riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Digo é o cordeiro que foi morto, de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Aquele que está sentado no trono, e ao cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio, pelos séculos, dois séculos. Digo é o cordeiro que foi morto, de receber o poder, e riqueza, sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Digo é o cordeiro que foi morto, de receber o poder, e riqueza, sabedoria, e força, e honra, e a honra, e glória, e louvor. Aquele que está sentado no trono, e ao cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio, pelos séculos, pelos séculos, dos séculos. Aquele que está sentado no trono, e ao cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio, pelos séculos, dos séculos, dos séculos, dos séculos, amém. 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 Amém.